Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil Me disseram cuidado, o último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tão tentando tirar a roupa dela, eu tô aqui Comprando um vestido novo, tantos outros tentando Cantar asa de novela e eu aqui, escrevendo um poema novo Enquanto tão tentando tirar a roupa dela, eu tô aqui Comprando um vestido novo, tantos tentando Cantar asa de novela e eu aqui, escrevendo um poema bobo Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil Me disseram cuidado, o último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tão tentando tirar a roupa dela, eu tô aqui Comprando um vestido novo, tantos outros tentando Cantar asa de novela e eu aqui, escrevendo um poema bobo Enquanto tão tentando tirar a roupa dela, eu tô aqui Comprando um vestido novo, tantos outros tentando Cantar asa de novela e eu aqui, escrevendo um poema bobo Oh 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 Obrigado.